Música Fronteira agrícola é como chamamos o avanço da produção agropecuária sobre o meio natural. Atualmente são vários os exemplos dessa expansão. Música Mato Piba é a região formada pelos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e o Oeste da Bahia. Tem crescido em área plantada no país, alcançando 8 milhões 422 mil hectares. Com a Bahia na liderança. Música Cealba, região de alto potencial agrícola no Nordeste brasileiro. É formado pelos estados de Sergipe, Alagoas e a parte Nordeste da Bahia. Conta com mais de 170 municípios e uma área de 5 milhões 148 mil 941 hectares. A Cealba conta com o zoneamento de risco climático para um rol de culturas agrícolas, que possibilita a concessão de financiamento e seguro safra. Música O leste do Mato Grosso faz parte de uma outra fronteira agrícola, o Vale do Araguaia, também composta por municípios dos estados de Goiás, Tocantins e Pará. Considerada uma das principais áreas produtivas de grãos, tem 70 mil hectares e responde por 8% da soja produzida no país. A expansão dessas fronteiras agrícolas se deve muito ao uso de tecnologias de manejo e a adoção da agricultura de precisão. Isso permite gerenciar o cultivo, desde o plantio até a colheita, com a obtenção de resultados para melhor gestão e diminuição dos impactos ambientais. Estudos científicos mostram que adotar essas práticas impactam em até 29% na produtividade e reduz em até 23% os gastos com insumos. O agro em foco foi até Espigão do Leste, no Mato Grosso, conferir essa expansão agrícola que já acontece com o auxílio da APEL, Associação dos Produtores de Espigão do Leste. Essa associação surgiu a partir de um grupo de agricultores que busca o desenvolvimento para a região e a melhoria da logística das estradas. Procuramos uma maneira de nos unir como agricultores, nos fortalecer e com isso buscar recursos, tanto com os agricultores, com o poder privado, com o recurso próprio nosso, também quanto buscar parceria com órgãos estaduais, públicos, para a gente fazer parcerias, para a gente conseguir melhorar essa logística. Com a expansão e o surgimento de novas fronteiras agrícolas, vem também o outro fenômeno, a formação e o desenvolvimento de novas cidades em seu entorno. Só no estado do Mato Grosso existem cerca de 54 novos pedidos de emancipação de municípios. E é nesse contexto que nasceram cidades como Querência. Querência também fica localizada em Mato Grosso. Ela foi fundada em 1985 com o projeto Querência. Atraída pelas terras férteis, a população saltou de 350 habitantes em 1987 para 1.800 pessoas em 1990. Atualmente, segundo o último levantamento do IBGE, em 2022, são mais de 29 mil pessoas. A cidade também conta com o maior PIB de toda a região do Vale do Araguaia. Ainda de acordo com o IBGE, o produto interno bruto por pessoa é de 155 mil reais, valor superior à média do estado, que gira em torno de 50 mil reais. É o que é hoje 100% por causa do agronegócio. Quando transformou-se a pecuária em produção de grão, mudou a economia. O produtor Alípio também aponta que o Vale do Araguaia conta com grandes empresas do agro, que contribuem para desenvolver produtos regionalizados, para cultivares específicos de cada região. O trabalho dessas empresas, dentro da pesquisa, é trazer uma cultivar que se adapta ao clima, à altitude. O agro também contribui para o desenvolvimento dessas novas cidades em outros aspectos, como, por exemplo, a geração de emprego e renda. A agricultura necessita de muita mão de obra. Muita mão de obra, mais pessoas para a região. Economicamente, o agro traz mais recursos, mais divisa para a região. Há poucos anos, essa mudança no cenário foi com querência. Mas temos vários outros exemplos pelo país de como o agro é capaz de contribuir positivamente na formação e desenvolvimento de novas cidades. O agro faz com que gere demanda de mão de obra, gere demanda para produtos, demanda para comércio. Vieram mais mercados para cá, vieram mais farmácias, parte do comércio veio também todo mundo. Então, o agro puxou toda essa parte financeira, ajudou o comércio também.